Enquanto o Brasil vive a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, com a falta de chuva e até o risco de desabastecimento, o verão na Europa já é a estação mais quente da história. Em algumas regiões, como na Itália, os termômetros bateram os 48 graus. Segundo a União Europeia, nos últimos meses, os países sofreram com climas extremos, chuvas e inundações na Alemanha e Bélgica e queimadas nos países do Sul. E a situação deve se manter assim nas próximas semanas, aumentando a preocupação das autoridades.